E tem dias que você acorda e você quer descobrir tudo, quer resolver todos os problemas, você acorda com aquele ímpeto, a vontade, e tem dias que você acorda e simplesmente não quer sair da cama, não tem vontade de nada, e é natural. Os dois estados são extremamente naturais. O que não é natural é estar sempre feliz, e a ideia de estar sempre grato. É tudo bem, é legal você estar feliz, ser grato, mas entender que em algum momento você vai ser tomado por emoções negativas. E que isso também faz parte da vida afetiva, isso também faz parte das funções do seu cérebro. Compreender isso, entender que não é todo dia que você vai estar feliz, faz você lidar melhor, ter uma tratativa melhor com as emoções negativas e não rejeitá-las. Porque por vezes nós somos tomados por raiva, por tristeza, por exemplo, e nós queremos negar isso, como se fosse algo não natural. E pelo contrário, nós temos muito mais emoções negativas, muito mais sentimentos na esfera negativa do que na esfera positiva.